But it's too late now e o total para ele aguentar cada pontinho desse daqui é daqui que não mostra certo aqui ó um dois três aqui ó tá vendo como você está vendo aqui ó onde está o drone cada pontinho desse é a carga cada vez que você usa ele aparece aqui com você certo aí ele vai ficar um certo tempo com você ali aí depois ele some aí você tem que usar de novo é a carga aí você tem que usar a bateria para carregar ou deixar aqui que ele carrega automaticamente certo beleza vamos lá então é o seguinte aí como eu fui numa torre e ganhei esse item chamado gatilho aí mandou ir nas outras torres como você está vendo aqui a missão cadê sumiu a missão mas tem a missão aqui para ir nas três torres para fazer o teste é o que eu vou fazer agora para mim para ver se eu ganho mais item para equipar ele vamos lá então mas primeiramente galera não se esquecer não se esqueça daquele grande like para trazer o canal quem é novo canal meu amigo e minha amiga seja bem-vindo se inscreve no canal para não perder mais conteúdo desse jogo com as suas forças do apoio vamos então e a primeira torre que eu vou galera é essa daqui ó que é a mais difícil vamos ver se todas as torres vai aparecer algum item vai ser essa daqui do tanque vamos lá então e a torre de vigia vamos aqui vamos em todas as torres eu acho que todas as torres vai dar algum item para esse drone para poder equipar mais ele deixar ele mais forte e só para lembrar também eu tenho esse daqui ó galera ainda não fiz o teste vou fazer ainda ó cadê aqui aqui esse projeto do drone borbadeiro eu acho que ele joga bomba no zumbi vamos lá aqui ó as missões que eu falei para você ó ganhe companheiros hoje prepare as torres tem que preparar as torres eu vou ganhar algum item deixa eu ver se todas as torres deixa eu ver se vou mostrar alguma coisa não mostra mas tem esse item de interrogação aqui certo vamos entrar aqui então eu estou vindo aqui equipado com esses itens que eu não sei o que vai precisar tudo entre assim vamos lá tem que lançar o drone certo ixi oh caraca requer pé de cava só ver se eu tenho algum tomara que eu tenho nas mensagens mas não precisava botar lá arma pedei pé de cava pé de cava aqui graças a Deus tinha que ter no mensagem por isso que é bom deixar os itens nas mensagens quando você não tem caraca meu eu perdi um corpo que eu tinha deixado aqui galera tava cheio de item eita poxa hein vamos lá usei o drone uma vez vai aparecer zumbi tá mandando ir pra algum lugar ah mandou um pouquinho por ali vamos ver você ganha uma modificação de graça aqui do drone galera você tem que arrumar esse amplificador de sinal beleza depois que você arrumar aqui você vai num crisis tem que arrumar esse negócio de sinal aqui tá nasceu o drone ali então não vou ganhar nada porque eu tenho que arrumar e eu não tenho aqueles recursos ali ainda então foi em vão não ganhei nada certo? será que todas as torres é assim? tem que arrumar isso aqui cara deixa eu ver esse aqui não tenho um vergalhão de ferro esse aqui também não tenho então beleza vamos testar as nossas torres pra ver se vai precisar todas as torres vai precisar vamos ver vamos nessa daqui vamos ver essa daqui vai precisar também se precisar é lascote mas pelo que eu entendi você vai conseguir vários itens montando aí e são 3 torres 2 entres e daqui e também deu uma mudada hein tá cheio de zumbi ali vamos lá ver mas daqui eu não perdi meu corpo tá aqui ainda os itens não não vou jogar nem o drone tô pegando fogo ai tá queimando tá queimando vamos ver aqui eu vou colocar o drone ver o que vai acontecer vai pra lá rapaz respeita a firma deixa eu ver já nasceu o drone e aí será que eu vou conseguir alguma coisa opa voltou mandou voltar o assentamento cara aqui vocês estão vendo estão pedindo pra mim voltar lá no assentamento vamos voltar lá então vamos lá vamos lá vamos lá no assentamento vamos ver com o que que eu tenho que falar ali e cheguei com Chris opa ganhei mais uma coisa ó modo passivo instalado motor selado agora o drone chama menos a atenção dos inimigos opa já gostei já coloquei mais uma coisa ó aqui no drone ó já tem dois itens certo galera para que vocês entendam vou resumir certinho pra vocês pra você conseguir a modificação do drone você tem que ir na torre de vigia da floresta de carvalho pra fazer o que tem que fazer lá você vem aqui no Chris beleza agora eu vou nessa pra todos com Deus e não esqueça de dar like e se inscrever no canal fui